O, Fim, Twas Olha nisso aqui E aí galera, beleza? Tá começando mais um 15 minutos aqui diretamente do Maitá Eu sou Marcelo Adnei, eu sou o Mano Quiabo Eu não rapaz, eu sou o Phil Collins rapaz Phil Collins, ele sente cólicas nesse momento Uma piada ruim, começamos o programa, beleza Phil Collins? Beleza rapaz Você curte Phil Collins? Ah, o Phil Collins é um cara maneiro rapaz Canta a música do Phil Collins É, já tá cantando, beleza Bom, então sejam bem-vindos aqui ao nosso quarto Vamos lá, começando o programa com um e-mail que chega até aqui No marcelo.adnei.com.br Você pode mandar o seu e-mail também agora, em qualquer momento que a gente lê Marcelo e Quiabo Fernando de Noronha é uma ilha? O Havaí é uma ilha? E a Austrália é uma ilha? E aí, Quiabo, a Austrália é uma ilha? Põe para lhe dar um close aqui na Austrália Perto da cidade de Furfles ali, veja bem você Será que a Austrália, vou até tirar isso aqui da frente em respeito à Austrália A Austrália é uma ilha ou é um continente? Qual a diferença entre uma ilha e um continente? Será que a África seria uma ilha também? Não sei, porque Quiabo, só você pode esclarecer essa questão da Samira de Fortaleza Olha rapaz, acho que essa é uma questão muito complicada assim Para responder assim num programa igual 15 minutos, entendeu? Pode crer, de repente, sei lá, será que tem um tamanho para uma ilha? Tem que fazer um debate MTV sobre isso, rapaz Debate MTV, tá começando aqui, porra Vamos aí debater, porra, o que é uma ilha Que, porra, acho uma caretice do c******o essa coisa de ilha Acho que tem que revolucionar esse conceito Que, porra, o que é ilha e o que não é ilha Tamo aqui com o sociólogo José Batataes Porra, e aí, José? É ilha ou não é ilha? E aí, Lobão? É ilha ou não é ilha? É ilha ou não é ilha? Eu acho que isso é ilha, Lobão Porra, levou um som aqui sobre ilha, bicho Que é mais ou menos assim Porra, é uma coisa... Ilha, cadê a sua ilha? Sou libera a ilha Seria mais ou menos assim o debate, né? É ilha ou não é ilha? Sei lá se é ilha, se não é ilha, eu não sei É, porque é interessante isso, né? Se é desse tamanho, é ilha Se é desse tamanho, não Aí é continente, aí não vai Eu não sei o que é Austrália, não Mas, enfim, já que estamos falando de Austrália Um abraço para você Que cresceu assistindo Crocodilo Dungeon Um abraço para você que gosta de Canguru Perneta Um abraço para você também Que sabe tudo sobre Austrália Ao contrário da gente Agora, Austrália, meu amigo Ela tem semelhanças com o Brasil Pelo menos isso a gente pode saber muito tranquilamente Por exemplo, ninguém sabe qual é a capital da Austrália Nem qual é a capital do Brasil, correto? A capital da Austrália é Canberra E a capital do Brasil é São Paulo Isso são coisas que todo mundo, né? Devo saber aqui Uma coisa que é legal a gente estar instruindo as pessoas Agora, os territórios desabitados Isso é muito interessante O Brasil tem a região amazônica A Câmara dos Deputados A MTV Rio Que são lugares que aqui não tem ninguém Não é verdade? É isso aí, rapaz Tudo que você está falando aí É a torcida da portuguesa Agora, lá na Austrália também Tem muitas ilhas em volta da Austrália Se a Austrália é uma ilha ou não, eu não sei Mas tem ilhotas em volta Você que joga war sabe muito bem disso Como, por exemplo, as ilhas Ashmore As ilhas Cartier E as ilhas McDonald's Onde são plantados todos os Big Macs Não sei se vocês sabiam A colonização também é interessante Porque o Brasil virou colônia de exploração Os portugueses vieram pra cá Fomos escravizados Os índios, os negros também Agora, a Austrália virou uma ilha de prisioneiros ingleses Olha que coisa A Austrália foi descoberta bem depois do Brasil 1700 e tal O cara, quando descobriu a Austrália Falou, o que a gente faz com essa ilha imensa aqui? Esse continente ilha Que eu não sei, a Samira de Fortaleza Vai perguntar um dia se é ele ou não O que o cara fez? Mandou prisioneiros para a Austrália Olha, que maldade, rapaz Transformou a Austrália em uma empresa Que maldade E quando o cara cumpria a pena dele na Austrália Ele ganhava um terreno Na Austrália Olha que coisa louca Tipo, imagina tu tá no Carandiru Cumpriu tua pena Tu ganha a cela pra você Que coisa mais louca, rapaz Que que é isso? Que no Brasil aconteceu a mesma coisa Com Osasco Tipo, ah, cometeu um crime Vai morar em Osasco Aí depois você ganha um terreno lá Mentira, um beijo pessoal de Osasco Bom, também Tem tamanhos e belezas naturais É outra coisa que é parecido, né? São países imensos Com muitas belezas Muitas praias, né? Muito uma fauna e flora próprias Muito ricas Aliás, os animais também são capítulo à parte No Brasil tem onça-pintada Mico-leão-dourado Edmundo Motoboy Enquanto na Austrália nós temos o que? Temos o koala Eu não sei se você sabe Mas o koala só come eucalipto Ou seja, ele frequenta sauna Ou seja, ele é viado Também temos, também, por que não O canguru Não é o canguru Eu vou falar do canguru depois É aquele que pula lá, né? Aquele que pula Depois o koala vai imitar um canguru Tá prometido Temos uma ave australiana Típica chamada emo E veja bem A ave emo Ela segue a chuva E come frutas Igualzinho aqui no Brasil É assim que o Zemo faz Ele fica chorando embaixo da chuva Comendo fruta É mais ou menos isso Agora, o canguru Não é? O canguru que o koala vai imitar agora Pode largar o vele É, aqui eu vou imitar o canguru O koala não sei imitar o canguru não Com certeza imitar o canguru Você tá sendo pago pra isso? Não é imitar o canguru? Que é isso, Kiabo? Ele tem que imitar o canguru Prova que você é você Seus fãs querem muito isso Um, dois, três E canguru com o Kiabo É um canguru doente Não é um canguru Normalmente que não está muito bem Precisa passar no hospital Na pet shop Agora O canguru Meu querido Kiabo Conta O canguru é um marsupial Ele tem aquela bolsinha aqui Pro filhinho ficar aqui Mamando e tal O canguru O peru do canguru O pênis do canguru Bifurca Ou seja O pênis do canguru Tem duas pontas, meu amigo E a canguru fêmea Tem duas vaginas O que você acha disso? É, eu acho isso Uma safadeza, rapaz É, pela coisa que é Que safadeza Fica falando do peru Do canguru aí, rapaz Que é isso? É por isso que eu digo Olha só O canguru É o cara Realmente o canguru Tá de parabéns Você é o cara, meu amigo O canguru Impressionante, viu? Outro animal muito interessante Da Austrália É o demônio da Tasmânia É você que assistiu Tiny Toons Não é nada disso Ele é um animal verdadeiro Real E está em extinção Por favor, agora na tela Uma foto do demônio da Tasmânia Por favor, vamos ver Olha aí Que pequeno animal Está em extinção Se você encontrar um desses Trate-o muito bem Porque o negócio está feio Parece até o nosso chinchila ali, rapaz Parece muito o nosso chinchila É, lá, que loucura Incrível, agora você O negócio é o seguinte Já que ele está em extinção Nós perguntamos por aqui Pelas ruas o seguinte O que é que você, meu amigo Tem feito Para evitar a extinção Do demônio da Tasmânia? Hum? Proteger o demônio da Tasmânia? Eu não estou fazendo nada Para salvar e proteger O demônio da Tasmânia Estou fazendo um abaixo-assinado Aqui no Rio de Janeiro Para todo mundo protegê-lo Mesmo que pelo Nitorrinco Estão causando vários Impactos ambientais contra ele Nada Eu sou um dos grandes Protetores do demônio da Tasmânia Quer dizer o quê? Demônio da Tasmânia Entrar numa Consciência de proteção Não só a ele Mas a todos os animais, né? Ele está em extinção, por acaso Estou dando bastante lixo Para ele comer Como ele sempre fez nos desenhos Lemony Fresh Não sei, ele é muito pouco conhecido Estou plantando mais árvores para ele comer Não sei se ele tem grande importância Para o ciclo natural da vida Parece até uma gambá aquele bichinho Feinho pra caramba Tá aí, todo mundo lutando muito aí Pra travar aí, pra frear a extinção do demônio da Tasmânia E aqui no 15 minutos Nós vamos lutar também Pra evitar a extinção dos demônios da garoa Não é verdade? Demônios da garoa estão em extinção Saudosa maloca Maloca querida Diga onde nós passemos Dias felizes Nossas vidas Se o senhor não tá lembrado Dá licença de contar É que aqui agora onde está Esse edifício alto Era uma casa velha E um palacete Assobradado Foi aqui seu moço E eu mato grosso e o choca O que? Construímos Nossa maloca É o 15 minutos contra a extinção Dos demônios da Tasmânia E dos demônios da garoa também Um alô pra Dona Ira Barbosa Os maiores sambistas da história Agora, também eu vou contar o seguinte Se o seu filho faz intercâmbio pra Austrália Cuidado Porque se ele quisesse estudar mesmo Ele faria intercâmbio pro Canadá Que é um país sério Um país, né? De educado, coisa e tal Se o seu filho vai pra Austrália Ele quer surfar Quer comprar narguilê Esse tipo de coisa Vai fazer intercâmbio pra Delphi Moreira, rapaz? Que lá que você estuda de verdade? Agora tem uma coisa muito interessante Que você vai se interessar Tem um emprego que rolou agora há pouco Que era zelador de uma ilha Tinha uma ilhazinha paradisíaca Ali em volta da Austrália Que o governo australiano Ofereceu 100 mil dólares por ano Para quem cuidasse dessa ilha 700 brasileiros se inscreveram E nenhum deles ganhou É claro que nenhum deles ganhou Imagina, o brasileiro ganha Pra administrar a ilha paradisíaca Uma semana depois Os australianos chegam na ilha Querendo preservar a ilha Como é que tá a ilha? Tchacatiquetinha, né? Tchacatiquetinha, um monte de brasileiro Dançando axé Fritando queijo coalho na areia As mulheres rebolando Lixo na água Garrafa plástica na água Uma cagada, né? Aquele carro de som aberto Uma coisa horrível, né? É isso aí, concordo Tanto que você tá falando aí É verdade Agora o e-mail do Francisco Ele se intitula apenas assim Fala, Marcelo Acho muito legal o seu programa Mas gostaria que me esclarecesse uma coisa Como um programa de 15 minutos Pode ter intervalo? Muito bem, Francisco Mais ou menos assim, ó Tchacatiquetinha, um monte de brasileiro 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 Tchacatiquetinha, um monte de brasileiro